Marcelo, vambora! Mulheres e crianças primeiro! Como é que foi o personagem hoje aí? Foi legal, fiz o personagem do cara que tava querendo, tava implorando pra ser escravizado. A galera que viu eu fui... acho que eu consegui convencer. Que foi assim, né? A gente dá uma pesquisa no livro de história, foi meio que isso. A galera chegou, a gente... meus bisavós tataravós falaram, pô, leva a gente que tá um saco isso aqui. A gente não aguenta mais andar com meio de puma, no meio de gente com essas comidas que a gente pega de graça. Acho que é uma vida mais underground, sabe? Uma coisa mais hardcore. Eu vou fazer um navegador que está chegando pela costa da África e encontro uns africanos e aí troca uma ideia sobre escravidão e tal. Bem legal. Hum... Jamal. Não, pode falar que é do Jamal. Fala assim, ah, é do Jamal. Desculpa, ele não tinha dito que era Jamal ainda, né? Ai, perdi agora, gente. Perdão. Não, olha só, olha só. Vamos fazer o seguinte. Ai, perdi de novo, desculpa, gente. Não, peraí, vou te mostrar um negócio aqui. Peraí, vê que... Ô, ô, Jamal! Ai, errei, não era Jamal, Jamal soube. Tenta pegar a Bia, que eu lancei uma gincana pra ela. Eu duvido que você faça esse pássaro voar na cena. 3, 2, 1, ação! Boa, rolou. Vai ganhar óbvio a Bia. O Wally, pega o tripé pra mim de cá, meu? Tá. Um momento íntimo nosso aqui. Eu acho que não é legal pegar isso, porque eu tô conhecendo esse rapaz aqui nessa praia. Depois dessa pedra é nudismo aqui. É pequena pequena ali. Você sabia? Ah, é? Sim, não é? Sabia isso não. Cadê? Que a gente tem que passar. É duro... Mas eu aguento. Ação. E foi exatamente assim que aconteceu. Os portugueses mal pisaram na África. Os negros de lá que entregavam os negros pra eles, entendeu? Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Vamos liberar aí o fundo, por favor. Agora é quadro. Antes de pedir eu já ralo, olha. Bele, foi mal. Vocês podem sentar no banquinho pra dar uma composta? Ah, achei que era pra sair do quadro, liberar o quadro. Foi o diretor que pediu. Vini, tô pensando em manter o candidato nordestino, hein? Pra isso aqui. Me desculpe senhorita, não vou poder estuprar, ok? Meu Deus, mas eu vim com essa roupa justamente pra isso. Pra ser estuprado. Mas eu vim com essa roupa justamente pra isso. Pra ser estuprado. Que isso, mas... Eu sou safada. Eu tô te impr... Caralho, tá foda. Curta, compartilhe. Tem que falar isso no porta também, não? Não, mas é legal. É legal que dá uma hora pra gente. Eu trabalhei em outros canais e precisava dizer. Compartilhe. Mas é bom. Ajuda a gente. O sininho. Toca o sininho. Toca o sininho. Fui. 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 Fui.